Lá embaixo se acendeu, você e eu Eu, você, nós dois, sozinhos nesta barra meia luz E numa grande rua sai o mar Parece que este aval já vai fechar E há sempre uma dança para contar Aquela velha história tem um desejo Que todas as canções tem para contar Lá vem aquele beijo 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 E aí Lá vem aquele beijo 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 Eu, você, nós dois, sozinhos nesta barra meia luz E numa grande rua sai o mar Parece que este aval já vai fechar E há sempre uma dança para contar Lá vem aquele beijo 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 Lá vem aquele beijo